Oi, galerinha! Tô trazendo hoje pra vocês mais uma boquinha, que é a boquinha da letra F. Vamos ver como é que a gente faz? Olha só, vamos treinar comigo. Quer ver uma coisa? Sai um dentinho aqui. Não é? Né? É? Muito bem! Então, quando a nossa aula terminar, vocês vão treinar mais um pouquinho essa boquinha, combinado? E também sabemos que quando a consoante dá a mãozinha pra vogal, elas formam famílias. Vão aprender a família do F? Então, vamos lá! Fá Fê Fí Fô Fú Muito bem! Isso aí! Essa boquinha é muito fácil. E a gente consegue perceber ela bem quando sai o ventinho da nossa boquinha. Então, também, a segunda tarefa é treinar mais um pouquinho essa família na frente do espelho. Depois, vocês vão colocar o dia no caderno e escrever a família do F lá. Tá? Combinado? E pra terminar, eu trouxe algumas palavras que iniciam com F. Vamos lá? Vamos treinar comigo e fazendo a boquinha? Foguete Fogueira Fita Filme Flor Fogão Forno Fosforo 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 Muito bem! E pra gente encerrar, vocês vão escolher cinco dessas imagens, desenhar no caderno e escrever o nome delas. Combinado? Então, beijão e até a próxima aula! Fim overt Fim Fim E Obrigada.